Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, col... Alguma... Sai daqui, seu demônio! Morre! Socorro! Nossa, 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 meu Deus. Omae wa mou shindeiru. NANI... F.O.A. AUSTERED DO HELLBOY! AUSTERED DO CACTA DEMON! AUSTERED DO ANOS! AUSTERED! AI 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 AI... OooooMa ga OThat OoooooO MA ga Aいき supplies Aprecio que é charge sem dúvida Minha obra pre oooo Droga Slayer identificado e rodzade Oh my god, ok, it's happening. Everybody stay calm. Meu Deus do céu, baby. Vamos matar agora. Bruh. Não posso levar isso para o lado emocional. Primeiro, distrair o alf. Depois, bloquear seu jab. Um cruzado de direita no rosto. E deixá-lo confuso. O Miranha. Miranha. O melhor super-herói que tem, o Miranha. Viralho. Que é o destaque, esse peixeiro de carro? Boa sorte, garoto. Valeu. O Miranha. O Miranha. O Miranha. O Miranha. A CIDADE NO BRASIL